Certamente, já conhece a Polícia de Segurança Pública. Por isso, sabe que pode contar sempre connosco, todos os dias. Mas já imaginou o que aconteceria se não existíssemos? Se a nossa atividade parasse, mais de 5 milhões de pessoas viveriam sem segurança pública e 95% das zonas urbanas sensíveis do país ficariam sem cobertura policial. E também não haveria segurança nas mais de 800 manifestações que todos os anos saem à rua nas grandes cidades. O programa Escola Segura da Polícia de Segurança Pública desapareceria e deixaríamos de proteger 2 em cada 3 crianças em idade escolar. Ou seja, 1 milhão e 200 mil crianças fora do nosso cuidado. Se tivéssemos de conviver com as mais de 20 mil armas que destruímos só no último ano, as nossas vidas correriam mais riscos. E o que aconteceria se não assegurássemos todos os anos o tratamento de mais de 10 milhões de chamadas de emergência via 112? Se parássemos, os carros das unidades de trânsito deixariam de percorrer, a cada ano, o equivalente a uma volta ao planeta. Sem essa ação, não retirávamos das estradas portuguesas mais de 20 mil condutores com excesso de álcool, nem processávamos as mais de 165 mil contra-ordenações graves e muito graves. Todos os anos, teríamos ainda mais de 3.600 proprietários de automóveis furtados sem conseguirem recuperar as suas viaturas. Se deixássemos de contribuir com mais de 80% do total nacional de apreensões de estupefacientes, as nossas ruas seriam bastante diferentes. E os animais e a natureza também estariam mais vulneráveis e em risco. Já nos recintos desportivos, o ambiente seria muito pior. Sem as mais de 16 mil operações de policiamento que realizamos a cada ano, saíamos sempre todos a perder. A verdade é que a vida nas nossas ruas não é nada assim. Com pequenas ações e um imenso esforço diário, os mais de 22 mil elementos da PSP fazem com que, ano após ano, este filme não passe de uma imensa ficção. Uma ficção que dura há 150 anos. Sem pausas. Polícia de Segurança Pública. Consigo todos os dias, desde 1867.